Olá amigos, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal espírita. Muita gente me pergunta se eu assisto a algum canal espírita, aos vídeos de algum canal espírita, se eu sou inscrito em algum canal espírita. E pessoal, quando eu falo, muita gente não acredita. Aqui na minha casa não tem sinal de TV, nem aberto nem fechado. Então é óbvio que nós consumimos muito o YouTube e eu vou trazer aqui para você agora sete canais que todo espírita deveria conhecer. São canais muito bacanas, canais que entregam conteúdo espírita muito bacana. E ó, essa lista ficou muito legal, hein? Acho que você vai gostar pra caramba de conhecer esses canais aqui no canal espírita. E o primeiro canal que eu trago até vocês é o canal Aprendendo Sobre Mediunidade. Apresentado pelo Anderson Gomes. Gente, esse canal é de uma generosidade tão grande, pois ele traz as explicações sobre mediunidade de uma maneira muito simples, porém muito bem explicada. Ele é um canal que deve ser assistido por todos, sem exceção, médiuns ou não. Aos médiuns, eu até diria que esse é um canal obrigatório, assim como a leitura de um livro dos médiuns. E para quem não é médium, o conteúdo do Aprendendo Sobre Mediunidade é riquíssimo, pois explica muita coisa que ocorre com você e com a sua vida, coisas que você às vezes não sabe o que é, por que estão acontecendo. Tentar resumir um pouco mais, ser mais objetivo, mas é interessante a gente refazer porque agora o canal está em outro momento, outra posição e de repente a gente explica isso de outra forma. E o segundo canal aqui da nossa lista é o canal Coaching Espírita, apresentado pelo Júlio Sena. E pessoal, esse canal me inspirou a ter um canal aqui no YouTube, já que o Júlio Sena sempre incentiva as pessoas a divulgarem a doutrina espírita. Ele faz isso através de vídeos muito bacanas, esclarecedores e com uma linguagem leve e bastante descontraída. Lá na introdução de O Livro dos Espíritos tem um item, que é o item 7, que trata só dessa questão e é onde Kardec vai colocar os pingos nos is com relação à ciência em oposição ao Espiritismo. E o terceiro canal aqui da nossa lista é o canal Espiritismo Raiz, apresentado pelo Eduardo Sabag. Esse que é um canal com uma abordagem bastante peculiar, pessoal. Basta entrar lá e ver os títulos dos vídeos. O canal traz ensinamentos espíritas riquíssimos, sem muito rodeio, viu? Pois lá é falado aquilo que as pessoas precisam ouvir. O Espiritismo Raiz tem como objetivo o incentivo à reforma íntima das pessoas, algo que nós devemos buscar sempre, todos os dias. Pelo amor de Deus, tem que parar com essa hipocrisia, porque é fácil você julgar o outro quando você não está na pele do cara, quando você não está lá no meio do mato perseguindo um assassino serial killer que mata... E o quarto canal aqui da nossa lista é o canal Wagner Borges, apresentado pelo Wagner Borges, professor Wagner Borges. Gente, eu conheci esse canal através de um outro canal, que era o Doutrina Espírita Roberto. O canal não existe mais, mas se ele ainda existisse, com certeza ele estaria aqui nessa lista também. Então vamos falar aqui do canal Wagner Borges, que traz nesse canal vários ensinamentos sobre experiências fora do corpo. Mas o canal vai além disso, pessoal. Olha, eu sou capaz de passar o dia vendo e ouvindo o conteúdo desse canal. São vários ensinamentos e informações que nós não encontramos em outros lugares, só aqui nesse canal do professor Wagner Borges. E dessa vez foi o Luiz Roberto, e eu sempre trago alguém de fora para dar outra visão, outro ângulo, para que nem os meus próprios alunos fiquem lacrados, fechados em cima do que eu passo. O ideal é sempre visão de conjunto, várias abordagens, e a pessoa equilibra no meio, de acordo com a forma que ela gosta mais de sintonizar esse tema. E o último canal que eu trago aqui para vocês nessa lista é o canal Juan Marcelo, apresentado pelo Juan Marcelo. Pessoal, esse canal é muito importante para mim, pois esse aqui foi o primeiro canal espírita que eu realmente parei e me inscrevi. O canal Juan Marcelo é de uma riqueza de informações tão grande, mas tão grande, que eu considero um livro em forma de canal. Se você quiser realmente se aprofundar na doutrina espírita, eis aqui o canal, viu? Eu tenho certeza que ao parar para assistir um vídeo aqui, você não vai querer parar mais de assistir. Eu assisti todos os vídeos que aparecem, que podem existir no YouTube, que podem ser encontrados, em que várias pessoas de várias religiões questionam se o espírita seria ou não cristão. Isso é uma coisa que vem à tona muitas vezes, é falada muitas vezes. E esse vídeo se destina a alguns estudiosos e algumas pessoas também que têm essa dúvida. Então, pessoal, muito obrigado a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Queria pedir para você se inscrever no canal, você dar um joinha nesse vídeo, compartilhar, comentar, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você quiser ver algum tema específico, é só deixar aqui nos comentários, porque a sua dica vai virar um vídeo. E sendo assim, um fraterno abraço a todos, até a próxima e que assim seja.